Olá meninos, vim aproveitar o ebalo do outro vídeo bem rapidinho pra mostrar esse cabelo pra vocês que já é bem conhecido assim, é um cabelo queridinho também pelas meninas que é a Lace Vigor ela é futura, suporta até 200 graus chapinha, babylens também, ela tá na cor 1B ela tem a divisória em L, parte, tem a Lace na frente aqui também, pra quem quiser botar essa franjinha pra trás vem bastante baby hair aqui, na frente, é um cabelo que tá bem bonito, já vem essa franja cortada nele já vem a franjinha, que eu acho divina essa franja da Vigor, adoro essa franjinha, bem natural ele é bem longa, tem uns 70 cm bate na cintura bate na cintura, ela tem um volume bom, não é vazia, tem menina que fala que ela é vazia eu não acho um cabelo vazio, eu acho um cabelo que tem volume ideal porque também, assim, você coloca um cabelo cheio e aparece um capacete cabelo muito cheio, muito armado, tem que ter o volume ideal mas tem menina que gosta de cabelo mais cheio, mas eu acho que a Vigor não é vazia é um cabelo bem liso, bem bonito bem show ó ele vem no corte repicado bem bonito esse cabelo aqui a Vigor é essa aqui, ó, da foto opa pra quem não conhece a Vigor é essa nesse tá aqui vamos ver essa cor no meio não tem brilho nenhum ó lembrando que eu uso aqui a luz do dia e estou com a luz acesa também não tô vendo brilho não ó não tem brilho é bem bonito essa lace pra quem gosta de cabelo grande show, show, show dá mais com essa franja pra arrasar agora eu vou mostrar a construção dela por dentro tem bastante meninas que já conhecem, meninas que já conhecem esse cabelo que sabem é uma lace maravilhosa nunca ouvi reclamação da lace Vigor aqui ó, lá tem bastante baby hair embaixo aqui pode ser colado tem o que é essa tela vem as alças reguladoras aqui pentinho ela é toda aberta vem lace na frente a divisória dela é bem grande por sinal uma das maiores vem o pente aqui na lateral e outro pente aqui na outra lateral o corte dela é repicado bem solto ó ó a Vigor não cai fios não é uma lace que cai fios ó essa ela é bem bonita então é isso meninas um beijo e até a próxima tchau 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 tchau